Imaginar como o inglês é importante na minha vida, né? E uma coisa que muita gente tem em comum é a falta de confiança na hora de aprender ou praticar inglês. Eu também tive, galera, só que o único jeito foi praticando. Foi falando mesmo, errado, falando pouco, mas falando. Inclusive, eu acho que eu deveria estar mais em contato com a língua inglesa dentro de casa e não só nas minhas viagens. Se você sente também que você quer estar mais em contato com a língua inglesa, praticar ou aprender, aproveita que o curso da Open English está com 60% de desconto no curso de 12 meses. Ó, galera, tô aqui na plataforma da Open English. Uma coisa que eu amei, que inclusive eu já mostrei pra vocês, são essas aulas ao vivo. Que você entra com um grupo de pessoas de diferentes partes do mundo, vocês conversam, é muito legal. E cada dia são diferentes temas, né? Esse aqui é a vida nas cidades, aqui é como você vê de uma maneira mais simples. E aqui você sabe quando que a aula vai começar de novo. Daqui a três minutos começa uma. É muito legal e tem vários exercícios também. Se a sua meta é aprender inglês sem medo, clica aqui nesse sticker e aproveita o 60% de desconto no curso de 12 meses da Open English pra aprender com Teachers Nativos, uma plataforma muito interativa em inglês profissional, tá? Clica aqui. E aí Obrigado.